O Maranhão tem o segundo pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país no momento. Em quatro anos, que é o seu mandato, começa 1º de janeiro de 2015, é possível fazer o quê? O senhor acha que vai conseguir em quatro anos entregar um Maranhão melhor, numa posição melhor no IDH? Como? E em que posição? Bom, em primeiro lugar, vamos entregar o Maranhão melhor. Em segundo lugar, vamos entregar o Maranhão em 2018, que não estará nos últimos lugares no IDH. O último, penúltimo, antepenúltimo. Não vai estar mais nessa posição? Não, não estará. Isso é uma promessa sua aqui? Mais do que uma promessa, é um compromisso de vida. E eu tenho convicção que isso é possível. O Maranhão tem condições, pela sua população, pelas suas riquezas e potencial, de estar em qual posição no IDH dos 27 estados? O Maranhão tem o 17º PIB do país. Acho que essa é uma referência que nós devemos perseguir. Deveria ser pelo menos o 16º IDH. Acho que é uma referência. O certo é que não dá para compreender como o Estado que tem o 16º maior PIB do país e tem tantas potencialidades, tem ao mesmo tempo uma situação social tão negativa. A resposta para este forço, a compreensão desse forço, está exatamente na política. Como a política concentrou riqueza pela via do patrimonialismo e da corrupção, e essa riqueza não chegou até a casa das pessoas. Na medida que você enfrenta isso e consegue com isso melhorar a renda da sociedade, melhorar os indicadores educacionais, o Maranhão vai subir no IDH, tenho absoluta certeza. Beleza?